O presidente do Barcelona, Giuseppe Maria Bartomeu, e seu antecessor, Sandro Rosel, compareceram à principal instância penal espanhola, à audiência nacional, nesta segunda-feira. Eles são investigados por fraude e corrupção entre particulares, em supostas irregularidades na contratação do brasileiro Neymar. A ação foi apresentada pelo Fundo de Investimento Brasileiro Diz, que possuía 40% dos direitos esportivos do jogador. O Barcelona divulgou oficialmente a contratação de Neymar, com valor de 57 milhões de euros. Mas a justiça espanhola calcula que a negociação foi de pelo menos 83 milhões de euros. Os investigados se recusaram a prestar depoimento e apenas confirmaram declarações anteriores sobre outro caso de delito fiscal relacionado à transferência de Neymar. Na época, Bartomeu se limitou a atribuir a responsabilidade da transferência ao antecessor, Sandro Rosel, que teria liderado as negociações com o pai do jogador. Rosel, por sua parte, afirmou que os contratos foram elaborados perfeitamente. O juiz também convocou representantes do Santos e na terça-feira será a vez do craque brasileiro Neymar. Obrigado. 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 Obrigado.